Olá pessoas da Jovem Pan, tudo bem com vocês? Já estou aqui, eu novamente, Allan, o estagiário Dessa vez eu trouxe, gente, a riqueza, entendeu? Aqui do meu lado Tô me ensinando uma das pessoas mais ricas do mundo, famosas, maravilhosas Ah, Fernandinha Eu não sei de onde eu vim, amor Tô segurando a carteira aqui, né? Vai que... Eu tô aqui com a Fernanda Vasconcelos, essa pessoa maravilhosa E Cássio Reis, né? Que vai me levar pra mala dele quando ele voltar com aquele programa de viagens Espero eu, tá? Ah, olha só, gente, já tô sendo promovido Tchau, Jovem Pan E como eles são um casal na vida real e também no teatro Com a peça deles que tá aqui em São Paulo É claro que a gente tem que fazer um desafio Um desafio de casais, porque a gente tá aqui É pra criar polêmica, é pra sair no ego, entendeu? A gente quer separação Se 2016 não separou seu casal favorito Eu vou separar, tá bom? Então o desafio de casais, a gente já adiantou aqui algumas perguntas com eles Vou fazer a pergunta E aí eles vão ter que dar match nas respostas Lembrando que eu não faço ideia do que ela respondeu Porque a gente ficou aqui quietinho, cada um num canto Só pra adiantar, pra não ficar aquela coisa de edição E demorando com você É, porque também eles não tem tempo pra perder com estagiário, não é mesmo? Vamos lá, primeira pergunta Ai, 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 hein Essa é fácil, vai O local do primeiro encontro Um, dois, três e... E, e, e... Tá, então apaga e vai O que que é? Restaurante em São Paulo Ih, apartamento em São Paulo Qual que é de verdade, gente? Primeiro encontro, amor Sim, a gente foi jantar e depois foi pro meu apartamento em São Paulo Será que vale? Acho que unida, se as respostas, dá-se um grande encontro Mas foi no mesmo dia? Foi Praticamente, acho que ela foi pro restaurante e fiquei no apartamento Mentira Ô, me encontra aqui Esperei demais Não, deu certo A gente foi pro restaurante e depois foi pro meu apartamento Foi na mesma noite Aqui O que importa é o final São Paulo Tá, gente Então é no nenhum ponto, vai, pra esse casal Discordaram demais Agora, o primeiro presente trocado Não importa quem deu O primeiro Ah, mentira Vestido que trouxe de mil... Nossa Foi o primeiro presente e não lembrava Foi Tô presente depois de quatro meses Ah, eu acho que eu vou aprender essa Porque no segundo mês eu já tô dando ovo de Páscoa Você pega aquele do mais caro Vamos lá Ah, então... Ah Nenhum ponto Nenhum ponto Porque é o casal aqui Vamos ver qual casal vocês vão ser no final Pergunta A primeira viagem do casal De casalzinho Olha aí, eu não lembro Nossa Fernanda, que decepção Não lembrava Não lembrava A cara do Cássio Ou seja Redsensis Essa foi a nossa primeira viagem Foi, Fernanda Eu tava gravando E você também A gente conseguiu viajar Ah, esse casal tá... Nossa, hein Eu já tô sentindo a tensão aqui no meio Eu tô falando da Europa Fernanda O que te irrita no Cássio? O que que você irrita mais ela? O que que você... Vamos lá, hein É É É muito organizado Uma qualidade que irrita a pessoa A minha já... Vocês vão me entender Olha o que me irrita nela Porque irrita ela e me irrita também Entendeu? Tá, vamos dar o que? Dois pontos Dois pontos pra casal então Por enquanto Dois pontos Cássio Se a Fernanda fosse uma diva pop Qual ela seria? Rihanna Kit Perry Kit Perry Ou Shakira Amy Winehouse Nenhuma das opções? Não se encaixa nesses... Não se encaixa nesses nesses aí Ela seria a Amy Winehouse Não, não, não Não, não Não, amor É porque você é muito intensa Muito dramática Tá, pode ser então? Pode ser Amy? Pode ser Amy Tá, três pontos No mesmo dia que eu Olha lá Podia fazer festinha junta As duas Qual foi o lugar mais estranho Que vocês estiveram? Que eu acho que nenhum dos dois gostou Que vocês acharam Que foi uma cilada Não, você vai escrever Não lembro Uma dica Foi recente Outra dica Foi estranho Outra dica Você quis ir embora Outra dica Eu vou falar o nome Mas essa resposta Você tá dando O que que é? Você decorou uma resposta Tá dando pra todas as respostas Começa com Não é horrível Que você não gostou muito Principalmente Eu até gostei Porém, não foi bom Começa com Sun E termina com Juan Foi bem ruim Nossa, foi bem chato O que a gente passou Era só um dia Que a gente ia ficar em Porto Rico Pra conhecer Eu nunca tinha estado lá E aí eu quis conhecer No final Fomos jantar num super restaurante Foi gostoso E fomos embora No dia seguinte Tudo certo Não vai mais Não vai mais Bom, vamos colocar então Quatro pontos É isso? Quatro pontos Quem falou eu te amo primeiro? Ah, uma fofinha Vamos ver se Fernanda lembra, né? Pelo menos isso Essa frase importante Ela lembra Ah, você Ela tinha duas opções Ou ela ou eu Ela chutou metade E nesse caso Parabéns, amor O que importa É que você acertou O que importa é que você acertou 5 pontos 5 pontos Agora a última pergunta O casal tem uma música? Se sim Qual música? Ai, tem, mas eu não sei, você vai ter que escrever pra mim. Just, eu não sei escrever. Não fala inglês. Não vou saber nem cantar. Ah, Just the Way You Are? Ah, essa música é muito fofinha. Nossa, eu achei que combina. Ah, combina. Mesmo não lembrando de nada, eu gosto de você de Just the Way You Are. Nossa, estou me sentindo tão infeliz agora, vou sair desse lugar e chorar. Porque eu não tenho, eu não tenho um desse, não é mesmo? Então vocês fizeram cinco pontos, vocês são o casal Brangelina. Olha. Ficaram ali no meu tempo. Brangelina durou 12 anos, vocês têm quatro anos, tem mais oito anos de felicidade. Um terço aí preenchidos. Exatamente, já pode me adotar inclusive como filho desse casal, tá bom? Imagina, seria maravilhoso. Gente, muito obrigado, vão assistir a peça deles e a entrevista do Pânico que vocês fizeram, vocês falaram sobre a peça, né? É isso aí, obrigada, muito obrigada. Ai, gente, vocês são uns fofos. Vocês são uns fofos, nós vamos divulgar a peça também. Se você perdeu a entrevista do Pânico ou está vendo aqui agora e não sabe o que a gente está fazendo, a gente está fazendo, enfim, nossa, uma comédia romântica, texto de Bruno Mazão e Cláudio Torres Gonzaga no Teatro Raul Cortez, também conhecido como Fê Comércio. Temos mais três semanas em cartaz, até o dia 19 de fevereiro, sábados e domingos. Sábados às 21 horas e domingos às 18 horas. A gente espera vocês para se divertirem, tá bom? Obrigado. Isso aí, eles vão me dar o ingresso, inclusive, quando sair daqui, porque eu não tenho dinheiro para comprar, não é mesmo? Gente, não esqueçam de se inscrever no canal da Jovem Pan, dar o seu like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e, claro, usar a hashtag AlanEstagiário para poder voltar e fazer mais milhões de entrevistas com pessoas tão maravilhosas quanto essas. Alan, você é muito fofo, Alan. Ah, gente, foi incrível. Tchau, gente. Fui. E aí E aí